Bem-vindo a nova série de ensino Percepção Pessoal da Graça Permita ao Espírito Santo transformar ainda mais a sua vida Vamos agora a palavra de Deus com o pastor Carlos Glória a Deus Queridos, você que trouxe sua Bíblia por gentileza Abre em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João 3, versículo 23 Nós estamos iniciando hoje o tema Percepção Pessoal da Graça Como é importante que os nossos olhos espirituais vão sendo abertos Vamos ganhando ouvidos que ouvem Olhos que percebem, corações que atendem o chamado de Deus de forma prática Com essa unção que nós temos recebido, com essa presença maravilhosa Nós precisamos agora chegar à prática Para frutificar para a glória do Senhor 1 João 3, versículo 23 diz assim Ora, o seu mandamento é este Que, veja dois pontos importantes Que criamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo E nos amemos uns aos outros Segundo o mandamento que Ele nos ordenou Então nós temos aqui um aspecto duplo Armas de ataque e de defesa A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7 Que precisamos da arma da direita e da esquerda Armas ofensivas e defensivas A fé é arma de ataque, ou seja Dependemos completamente do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário Sabemos que porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário Somos aceitos, somos salvos, somos amados, somos abençoados Com uma herança eterna Arma de ataque é a fé É a certeza de que diante de Deus Somos aceitos e agradáveis no amado E arma de defesa É não deixar com que o inimigo venha contaminar a unção Amor e perdão Então Pela graça nós podemos isto Nós temos essa condição sobrenatural Através da fé em Jesus Cristo Você está 100% debaixo da salvação Da bênção E da administração divina Que está levando você a um crescimento diário E através do amor e do perdão Você não deixa Satanás ter lugar na sua vida Você não deixa Satanás estragar as coisas Porque Satanás é força vencida O seu poder foi quebrado E agora ele tenta através da carne Ganhar espaço e não consegue Em Provérbios 3, versículo 7 diz Teme ao Senhor e aparta-te do mal Então é importante nós darmos lugar a Deus E não darmos lugar ao diabo Isto é possível pela graça Romanos 12, 20 fala Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Tiver sede Dá-lhe de beber E assim você amontoará as brasas Na cabeça dele O que significa isto? Há pessoas Que não ouvirão você falar sobre Deus Elas não serão ganhas São pessoas difíceis, amados Elas não são ganhas Através Através Do pregação do Evangelho Mas elas podem ser ganhas Em ver Deus na sua vida Se você falar de Deus Elas não escutarão Mas se você mostrar Deus Isto quem sabe Tem uma eficácia É o que está dizendo ali Por quê? Porque o amor e o perdão É o Evangelho pregado Na sua essência É como se você estivesse mostrando Deus Em vez de falando Deus O amor e o perdão Pela paciência Se persuade os príncipes Em Efésios 4, 27 Diz Não deis lugar ao diabo E depois lá no 31 Diz toda a amargura Toda a inveja Toda a crítica Toda a fofoca Isso não tem lugar na sua vida Por quê? Porque isso é dar lugar ao diabo Quando você ama e perdoa Você está agradando a Deus Nem sempre o teu amor E o perdão Vai dar resultados imediatos E nem sempre Ele vai parecer lucrativo Às vezes a pessoa Não vai melhorar com você Mas você não está agindo com ela Porque ela merece Porque Deus não está agindo com você Como você merece Então é uma questão De viver para agradar a Deus Porque Ele te deu o Espírito Através do amor e do perdão Você não dá mais lugar ao diabo Para que ele não contamine Sua fé com dúvidas A Bíblia diz em 1 João Que se você não tiver dúvidas Você terá fé diante de Deus Então o inimigo Ele quer colocar dúvidas E através disso É quando a gente dá lugar ao inimigo Com ressentimento Mago Inimizade Desprezo O inimigo O inimigo entra Através daquela situação E coloca dúvida Na nossa fé E se nós não dermos lugar Amados Se nós fechamos as portas Na cara do inimigo Ele não terá espaço É o que diz Segundo a Coríntios Capítulo 2 Versículo 10 e 11 Que nós vamos perdoar Que nós vamos perdoar Para que o inimigo Não tenha vantagem Muitas vezes nós Não compreendemos Que Deus E os seus dons São irrevogáveis Deus não deixa de nós De nos amar Quando nós falhamos Erramos A questão toda É que o inimigo É legalista E muitas vezes Ele tenta E as pessoas Não sabem vigiar O Salmo 34 Versículo 14 Fala da importância De nós Nos apartar do mal E fazer o bem Então é uma questão De abandonar as trevas E se chegar cada vez mais Na luz Como é que nós Fechamos a porta Na cara do inimigo Confessando Não porque Deus Precise perdoar Porque Deus nos perdoou Mas o inimigo Muitas vezes Ele fica incomodando E colocando dúvidas E preocupação E Essa culpa Então você confessa Diante de Deus E você tem paz novamente O primeiro João 9 Diz sobre isso Quando nós confessamos Não é Porque Deus Não esteja disposto A perdoar É porque o inimigo Muitas vezes Encontra legalidade Naquilo que nós Não resolvemos Interiormente No interior Assim Confesse E abandone Decida no coração Você pode Se você decidir Que você vai abandonar Esse estilo de vida Deus Ele vai te Ajudando Gradativamente A sair Isso é uma inconformidade Santa Eu não me conformo E é importante Nós compreendermos Que o amor Nem sempre será motivado Pelo que as pessoas São ou fazem Isto é Muito Mundanismo Pensar assim Eu vou amar Aqueles que me amam E vou desprezar Aqueles que me desprezam Eu vou tratar bem Essa pessoa Porque ela é espiritual Eu vou desprezar E odiar aquela Porque ela é carnal Olha Não Você não pode Agir com as pessoas Amados Não deve ser assim Baseado nas suas atitudes Comportamentos Ou merecimento Mas você deve ser Uma pessoa cheia Da graça Porque a Bíblia diz assim Que se você disser Paz para um irmão E ele não merecer A paz volta para você Então o importante É que você esteja amando Cada vez mais Não se culpe De ser bom Com os maus Você não está concordando Com o erro dele Simplesmente você está sendo O que você é Se uma macieira Está do lado de um espinheiro Ela não deixa de ser macieira E derrubar as maçãs Se ama do espinho Porque ela é uma macieira E o outro é espinheiro Então a natureza Que Deus nos deu Essa nova natureza Do seu espírito Ela quer amar e perdoar Se a pessoa merece Ou não merece Ela vai aproveitar Ou não aproveitar Esse perdão Isso é ela com Deus Nós não podemos Deixar de ser aquilo Que Deus quer Que nós sejamos Generosamente Ou seja Abençoe mesmo Trate com amor mesmo Não importa Se Essas pessoas Vão De alguma maneira mudar Não viva por resultados Viva para agradar a Deus Porque amar as pessoas Agrada a Deus Fazer o bem Para os malvados Agrada a Deus Ajudar aquele Ajudar aquele que parece Que não merece E agrada a Deus Sabe E nunca pense Que a tua intercessão Não é uma atividade espiritual Ela é A intercessão Com o amor Ela é um instrumento Através do qual Deus pode alcançar Essa pessoa O amor pode ser demonstrado Em atitudes E também a intercessão Muitas vezes Muitas vezes nós Veio do céu A terra Para mostrar Deus 1 Pedro 2 9 Diz que Deus nos ungiu Para revelar a grandeza Dele Jesus não era Condizente com os atos De Judas E sabia que ele roubava Mas Jesus foi amigo De Judas Até o fim E quando Judas O traiu Ele disse amigo E Jesus não estava sendo falso Ele estava sendo amigo Porque Jesus era amigo De Judas Ah mas Jesus Você é amigo Dos pecadores Isso era uma coisa Que julgava Você senta com os pecadores Você é amigo Dos pecadores Sou sim E vim para eles E os amo E os trato bem Se eles vão aproveitar A nossa oportunidade Isso é eles Mas eu não vou deixar De ser o salvador Eu não vou deixar de amar E ser amigo deles Então nós temos que pensar assim Não limite os seus afetos Por causa De suspeitas De atitudes Ou de que as pessoas Fazem Eles fazerem Não vamos agora Ter um amor condicionado Condicional Vamos ser esbanjadores Daquilo que Deus nos chama a ser E Deus vai se agradar disso Se essa pessoa Aproveitar ou não O problema é dela O que nós precisamos compreender É que nessa questão Toda O que importa É crescermos em amor E perdão E não ficarmos Colocando conta gotas E vendo Aonde Ou quem Ou quem Não Pastor mas aonde Que entra o discernimento disso Sim o discernimento Vai entrar E o que você vai fazer com isso Você vai amar e perdoar Agora discernimento É desculpa Aquele ali eu vejo Com maus olhos Vou desprezar Aquele ali É um lobo Eu vou Não vou cumprimentar Quer dizer Aí nós começamos A nos restringir Por causa da maldade do homem Não A questão é Ah é É lobo Mas eu vou tratá-lo como ovelha Porque Deus me trata como ovelha É canalha Eu vou tratá-lo como irmão E vou tratá-lo com amor Porque pra isso Eu fui um jeito A questão é Que o teu tratamento Não quer dizer que você Concorda com o comportamento Da pessoa Simplesmente é porque Deus quer que você seja assim Porque isso agrada A Deus Ou seja O teu tratamento Com as pessoas Não quer dizer que você Apoia os erros dela Simplesmente o teu tratamento Significa que Deus te chamou Para amar e perdoar Só isso E nós não podemos agora Começar a colocar condições Paredes divisórias E começar a colocar Justificativas Para não amar Nós ficamos anões espirituais Justificativas Para não ser generoso Justificativas Para não abraçar Justificativas Quer dizer Senhor Eles estão me amando Eles vão responder por isso Mas Senhor Eu não estou os amando Isso é grave Senhor eles estão me perseguindo Mas eu não estou intercedendo por eles Não estou jejuando por eles Não estou chorando por eles Isso é grave Nós não estamos vendo A nossa ferida E estamos julgando A dos outros Isso é grave Quando nós deixamos De ser bons Julgamos os maus E deixamos de ser bons Quer dizer É um aspecto Muito ruim isto E quando nós falamos Da percepção pessoal Da graça Estamos falando Dessa oportunidade De perceber Por nós mesmos O que agrada A Deus E fazer Só porque Agrada a Deus Se você for analisar A nível humano Você vai ser um otário Um bobo Enganado Não está vendo Que isso aí É lobo Mas como você é otário Você trata bem Essa pessoa Que só fala mal De você Por essas costas Mas como você é burro Não está vendo Que essa pessoa Não gosta de você Não Não é nada disso Eu estou fazendo isso Conscientemente Porque isso agrada a Deus Porque ele me chamou Para fazer isto Eu não preciso De outra motivação Eu não preciso Do merecimento Da pessoa Eu não preciso Do comportamento Da pessoa Não tem nada a ver Isso é ela com Deus A questão é O Senhor me chamou Para crer em Cristo Amar e perdoar as pessoas É o que está escrito Em 1 João 3,23 E a unção Nos foi dada A Bíblia diz Em Mateus 24,14 Que esse evangelho Será pregado em todo o mundo Para testemunho O que significa Para testemunho Não é para salvação Nem todos Que ouvirão o evangelho Serão salvos E Deus sabe disso Mas Deus Não ficará sem testemunho Ou seja Deus é um Deus Que Faz a sua parte Esse evangelho Será Pregado para testemunho Diz Mateus 24,14 Então para que Que é o evangelho Para suprir O desejo De Deus De se expressar Ao pecador Independente Dos resultados E da reação Da atitude Deste pecador Para testemunho Significa Que o evangelho Em primeiro lugar É uma necessidade De Deus De demonstrar Amor e perdão Você está entendendo? Testemunho Para revelar O coração De Deus Porque Deus Quer se expressar Em Ezequiel 2,7 Diz Você falará As minhas palavras Querem eles ouçam Ou não ouçam Porque são Casa rebelde Então é para que O nome do Senhor É para Deus Em nome dele Que nós falamos Ou seja Nós estamos fazendo Aquilo que Deus Nos mandou Para agradá-lo E porque ele Quer que nós Façamos Independente Da atitude Reação Merecimento Ou qualidade De pessoas Que estão A nossa frente Não vamos agir De acordo Com o ambiente Ou de acordo Com as pessoas Nós vamos agir De acordo Com o que Deus Nos chamou Para ser É isto Essa é a nossa Motivação Esse é o nosso Maná escondido Mateus capítulo 11 Versículo 13 Diz assim Porque todos os profetas E a lei Profetizaram até João Então você não deve pregar Como Ezequiel Porque isso é Antigo Testamento Tem que falar Porque são Deus Acobrado de mim E eu tenho Não, não é isso Não é debaixo da lei Você vai falar Com amor Você vai falar a verdade Dirigido pelo Espírito Às vezes você vai falar Às vezes você vai dar Um presente E eu sei Que as pessoas Que são lobos Vão pensar Que você é fraca E boba Mas a fraqueza De Jesus morrendo Na cruz É mais forte Do que todos os homens Eu sei Que o amor E o perdão Parece fraqueza Mas é preciso Muita unção Para amar E perdoar sempre Parece fraqueza Você ser bom Com o malvado Que está dando risada Nas costas E você viu Como ele é bobo Mas esse amor Perseverante Quem sabe Seja a única oportunidade De ele ser salvo E é para Deus Que você está fazendo Se as pessoas Verem O teu amor E perdão Como É um preço Que tem que pagar Jesus pagou Amar e perdoar Você é fraco Você é bobo Você senta Com os pecadores Você é conivente Você concorda Com os erros dele Esse é um preço Que você tem que pagar Para agradar a Deus Ser mal interpretado Por outras pessoas Pelos fariseus Pelos hipócritas Que Julgam Criticam Desprezo E quando você Vai lá e estende A mão Por que você está Estendendo a mão Está vendo que essa pessoa Não merece Por que você está Ajudando essa pessoa Não está vendo que ela Fala mal de você Ou seja Os espíritos religiosos Estão aí Chamando o amor De fraqueza A Bíblia diz Que aqueles que disserem Falam amor Mas não vivem o amor Afasta-se disso Ou seja Esse tipo de pessoa É perigosa Porque pode Fazer a sua cabeça De que o amor É inviável É mau negócio Despreza Quem te despreza Ignora Quem te ignora Seja frio Com quem te despreza Seja calculista Quer dizer Não é isso Que Deus está falando Nós não podemos Deixar de ser O que somos O sal Não pode deixar De ser sal Porque a terra Não deixa de ser terra Entendeu Depois desse tema A percepção pessoal Da graça Nós vamos ter Um outro tema Chamado A cilada do desempenho Mas nós vamos Fazer essa questão aqui De viver Para Deus Sabendo o que Agrada a Deus Vai assustar o pecador E muito mais Os religiosos Que não compreenderam O porquê Deste amor perseverante Porque o amor Que desiste de amar Nunca foi amor Se o erro A falha do irmão É motivo suficiente Para você deixar de amar Interceder Tratá-lo bem Então esse amor Não é o amor de Deus Porque o amor de Deus Tudo perdoa Tudo suporta Não suspeita Amar Então como é que é? Nós precisamos Compreender que Este amor invencível De Deus Ama até o fim De João 13 Até o último segundo Pode ser um bandido Se ele estiver agonizando Ofereça Jesus Para ele Este amor de Deus Precisamos compreender Ter isso biblicamente E termos uma fé Agressiva Porque agredir as trevas É amar e perdoar Aqueles que as trevas Estão usando Este é o triunfo da graça Não está em julgar Criticar Desprezar Estar em parecer fraco E tolo Se o inimigo Te der um tapa Na cara Deu outro lado Não resista Ao perverso Se o inimigo Mandar andar uma milha Anda duas Para que que é isso? Se te roubar A camisa Dê a jaqueta É isso que ele está falando Aparentemente O amor de Deus É loucura Para os que se perdem Amar e perdoar Quem não merece Ora Ninguém merece Nós não merecemos Mas já que Deus Está sendo bom conosco Vamos ser bom com os outros Porque amados Eu ser bom com o malvado Não é grande coisa Agora Deus ser bom comigo É grande coisa Porque ele é bom Ele é puro Como diz O fato de Jesus Se tornar homem Ele sendo Deus Se restringir De ser homem E agora continuar homem Para o resto da eternidade Nós não podemos imaginar O que é isso Nós não podemos imaginar O que alguém sendo Deus Se faz homem Ganha um corpo de carne Agora tem um corpo purificado E vai ser homem para sempre Por amor a nós Nós não podemos imaginar O que significa isso Isso é amor Deus ilimitado Todo poderoso Agora se transforma num homem E depois ele vai para o céu E continua homem Como pode? Isso é amor Deus fica feliz Em expressar seu amor Não viva por resultados visíveis E imediatos Colossenses 4 4 e 5 Diz aproveitar E bem as oportunidades Que te aparecerem Falando sempre com amor Que a tua palavra seja agradável Não adianta falar a verdade Ofendendo Machucando Socando Humilhando Irritando A eficácia é zero Porque a doçura nos lábios Aumenta o ensino Ou seja O que você tem que ser conhecido O teu ponto forte Não é os argumentos É a bondade Se o teu argumento Não tiver bondade Ele vai ferir Irritar Maguar Chatear Mas não vai ter eficácia Não é ganhar o debate É ganhar a alma Portanto O osso no lugar do osso O nervo no lugar do nervo A pele no lugar da pele E quem vai aparecer É a pele Ou seja A motivação Porque eu estou falando com você Vai ficar bem clara Na maneira como eu falo Entendeu? Não é só Eu estou falando a verdade Para você Para te ajudar Não Isso tem que aparecer Na maneira como eu falo Não é só uma questão de Eu te amo, tá? Não Mas eu preciso aprender A expressar Eu te amo, tá? Não é só uma questão Eu estou fazendo isso Porque eu te amo, tá? Não Expresse isso Não é só uma questão De intenção É uma questão De expressão Às vezes nós somos Intencionados Mas não conseguimos Expressar essa intenção E o corpo serve Para expressar o espírito E nós somos O corpo é de Cristo Amém? Deus fica feliz Em expressar o seu amor Não é só uma questão De Estamos intencionados Em amar Mas em expressar O seu amor Isso é a maturidade Que Deus quer nos levar A essa fortificação Pela graça Jeremias e Noé Foram vistos Como aprovados Por Deus Embora a sociedade Não escutasse Noé pregou 120 anos Ninguém escutou Não é? A Bíblia diz Ezequiel 16,20 De Daniel Para Babilônia De Noé Mesmo que o povo Não os ouviu João Batista Também foi visto Como o maior profeta Embora muitas pessoas Não escutaram E o desprezaram Portanto Não vivam Por resultados visíveis Imediatos Ah, eu agi bem Porque aquela pessoa Ela continua agindo mal Mas eu vou continuar Agindo bem Pastor, mas eu fui lá Perdoei ela E ela fez pior Mas eu vou continuar Amando, perdoando Intercedendo E fazendo bem Amados, é guerra É guerra? Você não pode passar Para o lado do inimigo Olha, eu fui bom Fui bom Mas ela é tão má Ela ganhou Ela venceu Ganhou um adepto Para o lado dela Hã? Testemunho Deus nos chama Para dar Não o nosso testemunho Irmãos, eu estou aqui Para dar o meu testemunho Não faça isso Igreja Não é Púlpito não é lugar Para você dar o teu testemunho É lugar para Deus Dar o testemunho A nossa vida É vida para testemunhar O que Deus é Não fale o que você é Fale o que Ele é Fale do amor dEle Fale do amor dEle Para aqueles Que parecem Que não merecem O amor dEle A Bíblia diz em Lucas 6, 22 Bem-aventurado Quando todos vos odiarem Vos desprezarem Vos expulsarem Da companhia E no 24 No 26 Diz Ai de vós Quando todos falarem Bem de vocês Porque eles fizeram Os falsos profetas Se o teu amor For fingido For lisonjas As pessoas vão gostar Mas se o teu amor For sincero As pessoas Tornarão mais duras Inicialmente É uma batalha Satanás está com Seus gritos finais Quando você começar A ser amoroso Interceder Com uma pessoa Que está te perseguindo Ela vai te perseguir mais Mas depois Ela vai perdendo a força Isso é um processo Não pense que você Vai dar amor E depois as pessoas Vão tudo te abraçar Não Se você começar A atacar as trevas As trevas Vão mostrar os seus dentes Só que não se assuste Com isso Se você começar A interceder Com uma pessoa Tratá-la bem Dê-la um presente E ela estiver Muito endemoniada Ela vai te odiar mais Pastor Quanto mais Eu oro Para essa pessoa É que ela me persegue Eu dou presente Para ela Ela fala mal de mim É uma guerra Meu irmão É simplesmente Uma guerra Esse Satanás Está desesperado Porque você está Revelando Deus Para essa pessoa E então ele quer Pare com isso Porque ele está Com medo Que você continue E essa pessoa Seja conquistada Você está entendendo Pastor eu fiz o bem E essa pessoa Me fez o mal Então continue fazendo o bem Porque você não tem outra arma Não tem uma carta na manga Uma segunda carta Uma segunda opção Você não tem É confiar em Jesus Cristo Para ser salvo Abençoado E amar e perdoar O seu irmão Para que o inimigo Não entre com mago A ressentimento Tua orgulho Inimizade As ervas daninhas As raposinhas Que querem contaminar A tua fé Eu te abençoe Em nome de Jesus Amém O seu irmão Obrigado Jesus Amém.